Suíça ou Noruega? Qual país é melhor de se viver? Oi, eu sou o Felipe, moro atualmente aqui na Suíça, mas se você me acompanha há mais tempo, sabe que até ano passado eu morava lá na Noruega, em uma montanha, e passava até um urso no meu quintal, cara. Mais ou menos... Eu exagerei, mas é verdade, tinha um urso ali em volta onde eu morava, mas hoje eu quero falar sobre alguns pontos e te passar a minha opinião sobre qual país é melhor de se viver. Suíça ou Noruega? O primeiro ponto que eu quero falar aqui é sobre o clima na Suíça e na Noruega. Cara, o clima na Suíça é muito melhor. Se você gosta de neve, é porque de fato você nunca morou em um lugar que nevasse pra cac... E na Noruega, nevava demais. Eu, na minha vida antes da Noruega e da Suíça também, eu morei por cinco anos nos Estados Unidos, em dois estados, Michigan e Ohio, dois estados que nevavam demais. E é muito complicado, complica demais a sua vida no dia a dia, cara. Se você vai sair pra trabalhar de manhã, você tem que acordar uma hora mais cedo só pra tirar a neve de frente da tua garagem, ou até mesmo pra limpar o seu carro de tanta neve que fica por cima dele, acumulada aí durante a noite. Bota isso na sua cabeça, neve é só bom pra turista, cara. Se você vai morar num lugar que neva muito, se prepara. Até por isso, os Vikings saíam de lá da Escandinávia e iam invadir outros países aí. Por quê? Porque era frio pra caramba lá. Na Suíça, você tem o melhor dos mundos em um país que neva, porque nas cidades não vai nevar tanto assim a ponto de causar com a tua vida. Porém, se você quer neve, se você quer praticar snowboard, esquiar, você pode subir na montanha e lá sim vai ter neve. Já na Noruega, você não tem essa opção não. Na Noruega, esqueça isso. Vai nevar no país todo e dependendo de onde você está, vai cair o mundo. Eu morei em Trissel, uma cidade que ficava coladinha com a Suécia, ficava mais ou menos duas horas de Oslo, ficava numa montanha. E esse lugar só é conhecido pela estação de esqui. Então, você pode imaginar o quanto nevava lá e era tenso. Inclusive, eu trabalhei nessa estação de esqui. Tem vídeo aí no canal também. Principalmente, eu acho que no meu Instagram, no TikTok, eu tenho vídeos mostrando essa estação de esqui que eu trabalhei. Mas, enfim, quando nevava demais, você ficava isolado do mundo, cara. Tinha dia que não dava para sair de casa. E aí, complica tudo, né? Não chega correio. Cara, é complicado. Falando em correios, isso nos leva ao próximo tópico, que são serviços públicos e também os privados. Os serviços na Suíça, no geral, são muito bons, né? São muito bem organizados, rápidos. Até hoje, eu não tive problema algum. Já na Noruega, eu passei alguns apertos. Para abrir uma conta no banco lá, por exemplo, o cara foi tenso. Eu não sei se foi só comigo. Se alguém aí que está assistindo esse vídeo passou pela mesma coisa, comenta aí. Mas eu demorei três meses para abrir uma conta no banco. Isso porque eu não sei o que acontece na Noruega, mas eles usam ainda muito o correio, mandando cartas. Eu morei lá em fim de 2021, 2022 também. E muita coisa ainda passa pelos correios, cartas, sabe? Hoje em dia é tudo online, cara. Eu não entendi, eu ficava maluco. Mas enfim, eu esperei três meses por uma carta do banco para poder finalizar o serviço e abrir a minha conta. O que que acontecia? Eu entregava a documentação na cidadezinha que eu morava, lá em Trissel. Eles tinham que mandar lá para Oslo. E depois de Oslo, eles assinavam, mandavam de volta. Nossa Senhora, uma complicação. E em dez em dez dias, eu ia lá no banco. E aí, meu filho, o que que está acontecendo? Eu preciso dessa conta. Está tudo certo. Já o cara falava, não, está tudo certo. Estavam esperando a resposta lá de Oslo para mandar a carta de volta. E eu, nesse desespero, voltava no banco. Quem me conhece sabe que eu sou persistente, cara. Eu voltava lá no banco, perguntava e nada. Eu ficava doido. E era isso, cara. Basicamente, eles recusavam usar a tecnologia, né? Hoje em dia, tudo online. Mas não, os caras ainda tinham que esperar uma carta voltar de Oslo assinada. Enfim. Outra coisa que eu achei meio várzea lá na Noruega era o sistema tributário. Como é que funciona lá? Os impostos já são descontados no seu salário e você vai acompanhando online. Aí, geralmente, no próximo ano, em março, abril, tem o tax return. O que é o tax return? É o retorno de impostos. Por exemplo, no meu caso, eu tinha uma grana boa pra receber de volta do governo porque eu tinha pagado durante o ano que eu trabalhei lá. Eu paguei mais impostos do que eu devia. Em tese, em abril e março, eles tinham que me mandar essa grana de volta que eu paguei a mais. Só que deu um erro. Deu um erro no sistema, sei lá, online da Noruega. E quem pagou o pato? Foi o pai aqui, né? E eu só consegui receber essa grana de volta no final de junho agora. Que era pra receber em março, eu recebi no final de junho por um erro deles. E o pior, cara, é que a comunicação era muito complicada. Se eu ligava, eles falavam pra mandar um e-mail, eu mandava um e-mail, eles respondiam com uma resposta que eu conseguia achar no Google, sabe? Parecia que era uma máquina só respondendo qualquer coisa pra mim. Essa é a pior parte, né? Tudo bem, eles errarem e eu ter que esperar um pouco mais, né? Mas a comunicação era muito precária e foi complicada. Agora, se bobear, eu não posso nem voltar pra Noruega porque pensa num cara chato que foi atrás até eles corrigirem o erro e mandar a grana de volta, cara. Porque era uma grana boa e eu mandei e-mail até pro se bobear pro vizinho do funcionário público que fez a cagada. Meus amigos até zoam, mas eu sou assim. Então, os serviços na Suíça, na minha opinião e na minha experiência, também são muito melhores do que os serviços públicos e até privados lá da Noruega. Terceiro ponto é que na Suíça tem três idiomas que são usados no dia a dia. A Suíça tem quatro idiomas oficiais, né? Mas, de fato, apenas três são usados no dia a dia, que é o alemão, o francês e o italiano. E isso pode fazer com que seja um pouco mais complicado pra você se adaptar no começo. No longo prazo, eu acho que isso é uma coisa boa porque você tem contato aí com outros idiomas, né? Você pode aprender os três idiomas, se você é uma pessoa aplicada. Isso aí pode fazer uma diferença enorme na tua vida no longo prazo. Mas pra quem chega, eu acho que isso é uma barreira a mais pra se adaptar. Já lá na Noruega, todo mundo fala inglês. Por que isso acontece, né? Porque dificilmente alguém vai aprender o norueguês. Então, o que a Noruega fez pra conseguir aí trabalhar, pra conseguir se comunicar com o resto do mundo, foi educar a sua população, que praticamente 100% da população fala inglês muito bem lá. Então, eu acho que no começo é mais fácil de se adaptar lá na Noruega, porque todo mundo fala inglês. Se você tá saindo do Brasil pra morar, pra tentar morar na Suíça ou na Noruega, eu imagino que pelo menos o básico do inglês você já saiba, né? Porque o inglês é o idioma global, né? Internacional que é usado em qualquer lugar do mundo. É muito mais fácil encontrar pessoas que sabem o básico ou o intermediário do inglês do que uma pessoa que saiba o básico do francês, do alemão, que é difícil pra caramba, ou do italiano, né? É isso que eu imagino. Inclusive, se você quer morar fora do Brasil e não fala inglês ainda, você tá dando mole porque, como eu comentei, o inglês é o idioma global que é usado em qualquer canto do mundo. Então, se você precisa de um curso de inglês pra te ajudar a chegar lá, eu coloquei aqui na descrição desse vídeo, o melhor curso com custo-benefício do mercado é um preço baixíssimo pelo que o curso entrega. Clica aqui, confere aí e conheça mais sobre esse curso com o professor Gabriel, que é excelente e é o que eu recomendo pra todo mundo que me segue. Na Suíça, pode ser um pouco mais difícil pra você se acostumar com essa troca louca, porque quando você muda de região aqui, de cantão pra cantão, muda o idioma. Então, no começo, pode ser um pouco difícil de se comunicar com toda essa galera. Já na Noruega, só com o inglês, você se comunica com o país inteiro. Ponto número 4 é que eu prefiro o franco suíço, que se bobear, é a moeda mais estável do mundo, né? O valor nunca muda e se mudar, é pra cima. Já a coroa norueguesa é uma moeda extremamente forte também, mas em comparação com o franco suíço, o tempo que eu morei lá, pelo menos, o valor foi mais volátil em comparação com o euro, né? Claro que comparado com o franco suíço, porque se comparar com o real, né, a coroa norueguesa é ouro. Outra coisa que eu prefiro no franco suíço são as cédulas do franco suíço, que é equivalente aí ao euro, ao dólar, né, já as cédulas da coroa norueguesa, a moeda norueguesa, eram aí de 200, 400 mil coroas norueguesas. Isso não significa que o valor da coroa norueguesa é baixo. Por exemplo, mil coroas norueguesas dá aí mais ou menos 100 euros. Ou seja, no final do mês, se você tinha um salário mais ou menos aí de 3 mil euros, em coroas norueguesas você receberia 30 mil coroas, só que no final das contas é mais ou menos 3 mil euros, né? Então, eu sempre fiquei nessa aí, porque, porra, você olhava para a tua conta, só enganava o peão, né? Você via lá cheio de número, só que no final das contas era mais ou menos mais fácil aí você só tirar um zero para fazer a conta, para saber quanto de fato você tinha em euros ou em francos suíços. Era só tirar um zero, né? Então, por que que essas notas aí gigantescas, com números gigantescos, não é mais fácil só tirar um zero e colocar aí equivalente ao dólar, euro, francos suíços? Fica muito mais fácil para todo mundo, né? Ponto número 5, a população da Suíça é maior, aí é chegando aí, beirando aos 9 milhões, enquanto que a população da Noruega fica em torno de 5, um pouco mais de 5 milhões. E o que que acontece? 25% da população da Suíça é composta por imigrantes, então o contato com outras culturas aqui é realmente um mergulho aqui em outras culturas, você conhece pessoas do mundo inteiro aqui na Suíça. Já lá na Noruega, tem bastante gente também de outras culturas, porém, nas cidades aí maiores, né? Por exemplo, em Oslo, que é a capital, que é provavelmente a cidade mais populosa lá da Noruega, sim, lá sim você vai encontrar pessoas de outras culturas, já que na Suíça, em todo canto, né? 25% da população é muita coisa, e 25% da população é formada por imigrantes, então você conhece gente aí em qualquer canto da Suíça, gente do mundo inteiro, diferentes culturas, idiomas, e isso é muito legal aqui na Suíça também. Isso também tem reflexo na sua adaptação, pode ser mais fácil para se adaptar aqui na Suíça pelo fato de ter muitos imigrantes aqui, porque imigrante entende imigrante, né? E, por exemplo, se você não gosta de algo da cultura norueguesa lá, não tem outro jeito, você vai ter que se acostumar, principalmente se você morasse em um lugar como eu morava lá, no meio da montanha, só tinha norueguês lá, né? Tinha poucos, as pessoas que eram internacionais aí, eram as pessoas que moravam comigo lá, porque a gente jogava futebol num clube, tinha eu, um brasileiro, um espanhol, de resto, só noruegueses, né? Então a gente teve que se adaptar à cultura norueguesa, não teve para onde correr, o que é uma coisa boa também, dependendo do ponto de vista, né? Só que é mais uma barreira para você se adaptar no começo aí, já que na Suíça, se você não gosta muito de trocar ideias, se você não gosta muito do humor do suíço, você pode facilmente aí fazer amizade com pessoas, com latinos, que tem latino pra caramba aqui, ou pessoas de outras culturas, né? Então, no começo, assim, de cara, esse é um ponto mais fácil de se adaptar aqui na Suíça do que lá na Noruega. Ponto número 6, custo de vida. Isso aí, neutro, porque é caríssimo a vida aqui na Suíça e também é muito caro a vida lá na Noruega, né? Eu comentei que eu morava numa cidadezinha chamada Trício, que ficava coladinha aí com a Suécia. Vou colocar o mapa aí para você ver. Inclusive, a gente, durante, sei lá, uma vez na semana, a gente ia para a Suécia para fazer compras. A gente fazia o mercado lá na Suécia porque era muito mais barato do que na Noruega. Isso também acontece aqui na Suíça. Só que a Suíça faz fronteira com cinco países. Liechtenstein, Áustria, França, Alemanha e também a Itália. E as pessoas que moram aí perto da fronteira, eles também pulam a cerca para fazer compras no vizinho porque é mais barato, né? Isso aí são duas coisas que esses países têm em comum. Então, esse é um ponto neutro, né? Porque é muito caro lá, é muito caro aqui também. Porém, ganha-se muito bem, os salários são muito bons, tanto lá na Noruega quanto aqui na Suíça. Ponto número 7 é que a localização aqui na Suíça é muito melhor. Como eu comentei anteriormente aí, a Suíça faz fronteira com cinco países e fica bem no coração da Europa. Dá uma olhada aqui no mapa. Bem no coração, bem central. Além disso, a Suíça tem três aeroportos, quase que eu me enrolei aqui, a Suíça tem três aeroportos internacionais, o que é até mais fácil ainda, né? Para você ir para outros países. Tem o trem também, dá para ir de ônibus. Ou seja, a Suíça é o ponto de partida perfeito para você fazer um rolê, um mochilão pela Europa. Já lá na Noruega, a Noruega faz fronteira com a Dinamarca, com a Suécia e com a Finlândia, né? Tirando os países escandinavos, o acesso ao resto da Europa é muito mais complicado, né? Você tem que voar. Ou seja, se você tem só um fim de semana aí para fazer um rolê com os amigos, o acesso ao resto da Europa é muito mais complicado, né? Já aqui na Suíça, se você tem um fim de semana que você não vai trabalhar, cara, você pega o carro aqui, duas horinhas de carro, você está na França, está na Alemanha, está na Itália, vai para onde você quiser, entendeu? Então, esse é um outro ponto que é excelente de se viver aqui na Suíça. Mais um ponto para a Suíça. Número 8, transporte público. Olha, apesar de ser extremamente caro, inclusive eu comentei no vídeo anterior, apesar de ser extremamente caro, o trem aqui na Suíça te leva para qualquer ponto da Suíça, até as cidadezinhas no meio do mato aí, velho. Já lá na Noruega, como eu comentei, eu morava em Triceo, que era uma cidadezinha na montanha, e para chegar lá, era difícil. Tinha que pegar trem, aí depois fazer uma conexão com o ônibus, depois pegar outro ônibus. Então, você meio que ficava meio refém de ter um carro. Apesar de Triceo, a cidade que eu morava, ser um ponto turístico no inverno, o acesso até você chegar lá era muito complicado. Já aqui na Suíça, qualquer cidadezinha, você chega com facilidade. Eu tenho que dar o braço à torcer e falar que, apesar de ser caríssimo, o trem da Suíça é excelente, muito bem conectado com o resto do país. Então, o veredito final é que, para mim, na minha opinião, a Suíça é um país melhor de se viver. E você, já conheceu algum desses países? Me conta aí nos comentários. E se você está pensando em fazer uma viagem internacional e precisa de um cartão internacional, de uma conta digital global, eu te convido a conhecer a Nomad. A Nomad é parceira do canal, é uma conta global em dólar, ideal para quem vai viajar ao exterior, ou até mesmo para você que quer aproveitar essas quedas bruscas do mercado e comprar dólar, ter uma reserva guardada em dólar. E é super simples de criar a sua conta. Você só precisa do seu CPF, número de telefone, e o melhor, a conta é gratuita. Se você usar o meu cupom, Felipe20, você ganha até 20 dólares de cashback no seu primeiro câmbio. Se não usar o cupom, não tem cashback. Então, usa o meu cupom, Felipe20, e ganhe até 20 dólares no seu primeiro câmbio. E ainda de quebra, você me ajuda e ajuda o canal a crescer. Se você chegou até o final desse vídeo, significa que você é uma pessoa que está séria em adquirir conhecimento sobre a vida no exterior. E é por isso que eu te convido a me chamar lá no meu Instagram, trocar uma ideia comigo. Pode me perguntar o que você quiser, que eu vou te ajudar no que eu puder. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E isso aqui é importantíssimo. Se você gosta do canal e quer me ajudar, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Isso aí é de graça e me ajuda demais, beleza? Tamo junto. Um abraço.